Ora bem, cá estou eu de volta. No projeto que tinha dado a fazer, do plato cópito, queria meter uma dome preta a tapar a parte eletrónica e tinha o problema de não conseguir ver os LEDs de estado, seja de motor, seja de GPS, da parte de fora. Então, apliquei dois LEDs que estão ligados nos pinos AN6 e AN7. Alterei o software de forma que estes pinos transmitam a mesma informação que estes aqui, se bem que há alguma modificação de motores, já que está a fazer um strobe onde tenho os motores armados. Poupa alguma bateria e dá um efeito de strobe mais giro do que ficar o LED sempre aceso. O outro LED é o GPS e já irei mostrar o strobe em funcionamento.